Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Olha, como amanhã é a Páscoa, estou fazendo esse vídeo hoje, no sábado, amanhã é a Páscoa, eu gostaria de fazer uma certa reflexão sobre essa cerimônia. Aqui no canal, eu já tenho um vídeo que fala sobre a Páscoa, mas de um outro foco, sobre o Deus Mitra, enfim, não é o foco que eu vou dar aqui. Nós vamos ver aqui a Páscoa sobre o prisma de três vertentes religiosas e tirarmos algumas conclusões. A Páscoa para os espíritas. O espiritismo não tem outra moral, senão a do próprio Cristo. Ele propôs, na essência, uma renovação de valores, um novo significado para a caminhada de cada um. Os preceitos são, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e amai ao próximo como a ti mesmo, e por final, amai os vossos inimigos. Então, a gente já percebe que para o espírita tem um conceito muito legal aqui, que é o verdadeiro evangelho do amor. Então, na essência, a Páscoa para os espíritas é no sentido de ocultar a vida e não fazer apologia à morte. E quando eu falo ocultar a vida, ocultar no Messias, tá certo? Na verdade, os espíritas descrucificam Jesus para estudar a caminhada dele no sentido de mostrar que a vida continua. Ele não morreu, não foi embora. Jesus Cristo, para os espíritas, é o governador do planeta Terra. Ele encarnou para ensinar seus preceitos e vivenciou tudo o que ensinou, ao invés de escrever linhas e linhas e linhas. Jesus está no comando. Logo, ele não voltará, porque, a bem da verdade, ele está presente em todos os momentos. E com base nisso, os espíritas não cultuam a saga dos 40 dias, nem tampouco a Semana Santa como é classificada por outras religiões. O que marca é a mensagem deixada por ele, que é seu mestre, guia e modelo. Todo ensinamento espírita é baseado em Jesus, mas um Cristo descrucificado, sem cultuar a dor a que foi submetido enquanto encarnado. Eles não odeiam Judas, como outros movimentos cristãos. A história conta que Judas incorreu em um erro, mas se o próprio Jesus mandou que perdoassem os desafetos, por que ainda deveriam condená-lo? Isso significa que os espíritas que se julgam cristãos ainda estão distantes do entendimento da mensagem de Jesus, claro. O Messias, em momento algum e em nenhuma circunstância, rejeitou ladrões, mulheres, adúlteras, cegos, paralíticos, enfermos físicos ou morais, uma vez que atendia a todos, incondicionalmente e de forma amorosa, porque sabia que aquele espírito revestido de corpo físico precisava de ajuda. Ele deixou uma mensagem imortal que transcende em todas as gerações e séculos. Seus grandes ensinamentos embutidos de simbologias, através de parábolas, o que acaba por se tornar universal. Essa figura de linguagem falava aos mais simples e permaneceu viva ao longo dos séculos. A proposta espírita é fazer uma leitura do que Cristo deixou, como ele deixou e o que quis dizer. Não se trata de interpretações pessoais ou tendenciosas, mas sim racional de um espírito crístico e de luz, cada qual no seu estágio evolutivo, no seu grau de maturidade. Os espíritas consideram a Páscoa como um momento de reflexão, de mudança de postura e de reforma íntima. Celebram a renovação considerando que o estágio na Terra é apenas uma passagem e que a verdadeira vida é a espiritual. Então, os espíritas, dá uma lição aqui, né? Os espíritas que infelizmente são tão criticados pelos evangélicos, os católicos não. Eu não vejo os católicos ou o catolicismo descer a lenha nos espíritas como os protestantes, os evangélicos e tudo mais, né? Então, a gente vê que o princípio espírita é do amor, da solidariedade, e você sabe disso. Você conhece o papel dos espíritas. Concorda comigo? Agora, a Páscoa para os católicos. Antes de Jesus Cristo, os povos comemoravam a Páscoa Judaica, a festa da integração, da fartura, da colheita, que seguia, sobretudo, o calendário lunar. A maior prova disso é o fato de que toda sexta-feira santa ocorrer durante a lua cheia. A pós-era do Cristo, a Páscoa adquiriu um novo sentido, na medida em que foi adaptada ao cristianismo, sem destruir, entretanto, as raízes que existiam. Levando isso para o lado humano, o cristianismo tem como meta a transformação dos seres humanos. Por mais equívocos que alguns tenham cometido, a conversão é o primeiro caminho para se aperfeiçoar, como ensinou Jesus. A Páscoa é exatamente isso, a mudança, a reforma pessoal, a renovação. Estratégicamente, Jesus escolheu justamente o período em que se comemorava a Páscoa Judaica para adentrar em Jerusalém. Seus inflamados e questionadores discursos acerca dos comportamentos equivocados, além da submissão daquele povo, naturalmente chamaram a atenção dos judeus que estavam ali reunidos. E, por consequência, dos governantes romanos. Por ter sido intitulado o rei dos judeus, afrontando, de certa forma, o poder constituído, foi perseguido, crucificado e morto na sexta-feira. Mas a mensagem que deve ficar clara aos católicos, e também a todas as religiões cristãs, é a boa nova da ressurreição, que deve ser compreendida como mais forte que a morte. tanto para os evangélicos quanto para os católicos, esse ponto de que Jesus morreu numa sexta-feira e tal, tudo mais, não, isso não tem base bíblica. Segundo a Bíblia, Jesus foi crucificado numa quarta-feira. Eu não sei se eu já tenho essa observação em algum vídeo meu, mas depois eu dou uma olhadinha, se não tiver eu vou fazer um vídeo somente sobre isso. Quando é que verdadeiramente Cristo foi crucificado. Então nós vemos também que para os católicos, a essência da Páscoa ali, a mensagem, é o quê? É a renovação de vida. Agora a Páscoa para os evangélicos. Várias são as linhas de raciocínio, contudo, todas convergem no sentido de que a Páscoa é uma cerimônia apropriadamente descrita no livro do Êxodo capítulo 12. O início dela se dá horas antes da libertação do povo hebreu e israelita do Egito. Na essência, a cerimônia significa a passagem, a transliteração, ou seja, sair da escravidão vivida no Egito para uma nova vida e liberdade. Não viveriam, portanto, sob o julgo do faraó do Egito, à medida que teriam sua própria nação, suas próprias leis, seus próprios costumes. Páscoa é, enfim, essa mensagem de um estado para outro. Com o advento do Messias, não foram totalmente abolidas as tradições e significados desse pensamento embrionário que é a passagem em si. Contudo, foram-lhe acrescentados outros símbolos, valores e significados. Jesus era judeu e, antes de seu martírio, logicamente, celebrou a Páscoa e acabou por trazer uma nova roupagem a este acontecimento. Veja, independentemente do lugar do mundo onde a pessoa esteja, se ela confessa que está inserida na grande família do cristianismo, a celebração trazida por Jesus será sempre a mesma, mesmo que a pessoa seja pentecostal ou apostólica. É que, se antes o povo era escravo, fisicamente falando, do Império Egípcio, agora torna-se escravos dos pecados, dos males e dos vícios que distanciam de Deus. A roupagem ou legado que o Messias emprestou à Páscoa foi a introdução desse novo significado. A passagem agora não significa mais libertar-se da escravidão e sim dos males inerentes aos seres humanos, dos quais devemos nos libertar para entrar em comunhão com Deus. Ao ensejo, incorporou símbolos revitalizando a Páscoa ao substituir o antigo sangue do Cordeiro dos judeus para o cálice de vinho, como também o pão, a ceia do Senhor. Simbolicamente, repartir o pão e o vinho significa comunhão, unidade, partilha, acolhida e outras coisas que você já sabe também. Então, aqui nós vimos três pontos de vista sobre a Páscoa. do Espiritismo, do Catolicismo e dos Protestantes Evangélicos. Eu queria esclarecer aqui algumas coisas. Todas elas dizem que a Páscoa é a transformação. Mas eu vejo que no Espiritismo não há uma comemoração cerimonial por causa da Páscoa. Não há. Já o Catolicismo e os Evangélicos e Protestantes, já tem uma cerimônia ali. De qualquer forma, aqui eu não estou nem trazendo o conceito do coelho da Páscoa, do ovo da Páscoa. Não, não trouxe esse conceito porque também não é o foco desse videozinho aqui. Tá certo? O foco é o seguinte. Eu vou pegar esse livrinho aqui. Você já deve conhecer. Vou pegar esse livro. Eu vou abrir no livro do Êxodo, capítulo 12, e vou ler. Diz assim, o capítulo 12, verso 1. E falou Yavé a Moshe e a Aron na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Verso 2 agora. Olha que interessante. Desculpa, verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo. E aí, continua descrevendo a cerimônia da Páscoa para os hebreus. E aqui no verso 14, diz assim, e este dia vos será por memória, ele celebrá-lo eis por festa ao Yavé. nas vossas gerações e celebrarei por estatuto perpétuo. Eu preciso fazer uma pergunta aqui a todos vocês que se apoderaram de algo que não são de vocês. A cerimônia da Páscoa, eu não vou entrar no mérito se comemoram, se fazem a cerimônia certa, errada, mais ou menos. Não! Você leu aqui, vá na sua Bíblia e veja que isso é dito que esta cerimônia é para os hebreus. No verso 14 ou 12, agora eu já não me lembro mais, eu vou ver aqui, o verso 14, diz que é um estatuto perpétuo para as vossas gerações de Israel, dos hebreus. Agora, as religiões vão lá e se apoderam de algo que não é de vocês. Não pode se apoderar daquilo que não lhe compete. vocês querem comemorar essa tal Páscoa e porque está na Bíblia, isso e aquilo, mas vocês têm que prestar atenção que esta cerimônia nunca foi, é ou será para qualquer outra nação sem ser os hebreus. Por isso, eu nem trago aqui como é que o judaísmo comemora a Páscoa, porque isso é deles. Você que quer comemorar a Páscoa, seja com ovos de Páscoa, seja com coelhinho, seja sem coelhinho, seja querer tomar a santa ceia na tua igreja, você está se apoderando de algo que não é seu. Ponha isso em mente. A cerimônia, o ritual da Páscoa, celebra a saída do povo hebreu do Egito. Eu faço uma pergunta, você é descendente do povo hebreu que saiu do Egito? E quando você vai comemorar a Páscoa conforme está registrado no livro do Êxodo, você come pão sem fermento, ervas amargas e tem o espírito contristado por lembrança daquele povo que sofreu no Egito e que sofreu para sair e sofreu depois? É assim que você comemora a Páscoa? Mesmo se apoderando de algo que não é teu? Então, não me venha dizer que você comemora a Páscoa por causa da passagem lá aonde o nosso Salvador, né, ele pega lá os símbolos da Páscoa naquele momento, ele pega aqueles símbolos, o pão, o vinho e quer passar uma lição para a humanidade. Certo? Que aquilo que ele pede, comei e bebei, porque este é o meu corpo, este é o meu sangue, é uma figura de linguagem usada em cima daqueles emblemas que estavam ali, que era para repartir o corpo de Cristo como pronunciando ao mundo o verdadeiro evangelho. Tá certo? Muito bem, agora que você sabe que a Páscoa nunca foi para você, repense, mas de qualquer forma não é para tirar a sua fé se você quer comemorar a Páscoa na sua casa, com as pessoas da sua casa, na sua igreja, não, é só para entender que isto, esta cerimônia, nunca foi, é ou será para você que não é um hebreu. Tá bom? Legal? Vai lá, compartilha, aliás, dá um like, compartilha, aciona o sininho, se inscreva, que isso é legal para todos nós, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.